Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamires no dia de hoje, que é o Dr. Rodrigo Chachimovski Barbosa. Ele é oncologista clínico e nós vamos falar, é lógico, sobre outubro rosa, câncer de mama. Então, ontem nós já começamos a fazer matérias a respeito da mulher. Se Deus quiser, aí nós vamos continuando dentro do mês de outubro, fazendo essas matérias e levando até vocês todos os recados e também dicas e os apelos, que tem muitas mulheres que não fazem, não fazem mamografia, não fazem nenhum tipo de exame. E às vezes quando chega ao médico já está assim numa situação bem avançada e às vezes não tem muito o que fazer. Então, nós vamos levar para vocês o que puder. Já começamos com a Dra. Marcela Frederico a respeito do câncer no útero, né, e câncer de útero. E agora nós estamos aqui também com o Dr. Rodrigo. E assim nós vamos levando outros médicos, virão para o programa também, porque o momento pede e nos cabe, nós que trabalhamos com o meio de comunicação, levar essas informações para vocês. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, Thamiris. Obrigado pelo convite. Um bocado de tempo que a gente não se vê, né? Pois é. A pandemia nos separou. Com certeza. Não só eu e ela. Separou muita gente. Muita gente, muita gente, né? Doutor, você como médico, oncologista, clínico, trabalha no Hospital Opecã, o Hospital Noroeste do Paraná, nós temos lá em Cascavel também, né, Opecã, e nós temos uma aqui também na cidade de Moarama, Paraná. Você está se deparando ainda com muitos problemas de câncer de mama? Ah, com certeza. É. Sim, sim, é um dos mais frequentes ainda no nosso dia a dia, né? É mesmo? Agora, e os cuidados, doutor? As mulheres não estão se cuidando direitinho? As mulheres se cuidam, sim. É. A gente percebe que as mulheres têm um cuidado ainda melhor do que os homens, né? Um autocuidado. E procuram um atendimento de uma maneira mais precoce. A questão é que o câncer de mama, ele é um dos mais frequentes na mulher, né? Então, as estimativas são em torno de 60 mil casos no Brasil por ano, nesses três anos. Nossa, é muito, né, doutor? Então, ele tem, assim, ele é com certeza o mais frequente nas mulheres e então, por isso, pela população feminina também, hoje em dia já deu mais de 50% no mundo, né, da população feminina. Então, aí temos uma frequência bastante grande de casos ainda. O câncer de mama está em primeiro lugar no câncer mulher? Para a mulher, em caso de incidência, excluindo os cânceres de pele. As estimativas de câncer, elas sempre excluem o câncer de pele não melanoma, que são aqueles cânceres relacionados mais ao sol, a exposição ao sol, né? Que tem uns tipos mais comuns, que a gente fala o carcinoma epidermóide de pele. Excluindo esses cânceres de pele, na mulher ele é o mais frequente. É o mais frequente? É o mais frequente. Hoje, o câncer de mama, ele acomete mulheres de qualquer idade? É mais comum as mulheres idosas, né, ainda. Não deveria, né, doutor? Não, mas assim, pelos fatores de risco, a história da própria doença faz que surja mais comumente nas mulheres, assim, mais idosas, acima de 50, 60 anos principalmente. Mas a gente tem visto também aparecer casos, às vezes, em mulheres mais jovens. E nós temos aqui na UPCAM pacientes em tratamento com 27 anos, 28 anos com câncer de mama. Mas que não é muito comum. Não é o comum, não é a regra, não precisa o pessoal ficar em pânico, achar que com 20 e poucos anos já é comum. Não, não é comum. São casos mais raros de acontecer, com certeza. Eu achava até, inocência minha, né, ou inocente, eu achava que a mulher, quanto mais idade, ela não seria tão acometida, assim, por um câncer de mama, né? Então, agora, o que leva uma pessoa de idade, já 60, 70, 80 anos, ser acometido por um câncer de mama? É uma alimentação pobre em proteínas, vitaminas e algo mais? Ou o que que acontece, doutor? Na verdade é o seguinte, Tamiris, o câncer, ele é uma doença multifatorial, né? Então existem diversos fatores de risco. E esses fatores de risco, eles vão se somando ao longo da vida. Então é mais comum, a grande maioria, não só em mama, mas para outros tipos de câncer, a grande maioria deles, os tumores, eles são mais comuns em pacientes mais idosos. Quando em pacientes muito jovens, a grande maioria deles, a gente pensa já em alguma alteração genética, mais relacionada do que fatores ambientais só. Então, assim, o que acontece com a mulher mais idosa é que ela teve mais exposição a fatores ambientais, a alimentação, a gente tem visto bastante risco hoje em dia relacionado, obesidade, a parte da questão hormonal, existem alguns fatores de risco maiores em pacientes que têm obesidade por alteração também dessa parte hormonal. Algumas mulheres que fizeram reposição hormonal, que hoje em dia já estavam se fazendo em doses menores e mais adequadas, mas há 15 anos atrás, alguns tempos atrás, a gente fazia uma reposição hormonal com doses ainda que eram um pouco mais altas, porque não se sabia tanto os riscos que teria ainda para a mulher, né? Então, tem diversos fatores que vão sendo acumulativos e acabam resultando no surgimento do câncer em idades um pouco mais avançadas. Doutora, agora, esse negócio de hormônio, há um tempo atrás, anos atrás, como você falou, que às vezes era uma dose mais elevada, que dava microcalcificação na mama. É isso? Não necessariamente. Não necessariamente? A microcalcificação são alterações vistas na mamografia que têm que ser muito bem analisadas e algumas delas podem, às vezes, dependendo do aspecto que tiver, ser sugestiva de um início de um tumor, né? Então, assim, a microcalcificação é uma alteração vista no exame que não dá para dizer que seja pela parte hormonal, né? E dependendo do aspecto que ela tiver na mamografia, pode ser suspeita e às vezes ser necessário fazer uma biópsia para tirar a dúvida. Toda mulher tem que fazer uma reposição hormonal? Não, necessariamente. Não? Não. E se ela fizer, ela corre risco igual? E se não fizer também? Não, assim, é muito relativo, sabe, Tamiris? A indicação da reposição hormonal, ela tem que ser muito bem avaliada. Principalmente se for por causa dos sintomas da menopausa, que é a causa mais comum por conta dos fogachos, aquelas alterações relacionadas mais à menopausa, né? É preciso sempre, o ginecologista mais que vai estar fazendo essa parte, né? Eles vão fazer uma análise principalmente dos riscos que possam vir a ter dessa reposição, se ela tem alguma história já familiar importante para câncer de mama, se está com os exames de mama em dia, se não tem nenhuma alteração suspeita. E aí tem que ser avaliada se vai ser realmente necessário fazer e a maneira que vai ser feita, os hormônios que vão ser utilizados, as doses, né? Porque você pode fazer associação, enfim. Mas cada vez mais, na verdade, a utilização da reposição hormonal tem sido feita com mais critério e os colegas ginecologistas têm visto muito bem em relação às doses e combinação a ser feita, o tempo a ser feito também, por se saber justamente alguns riscos também que podem surgir com o uso por um tempo muito prolongado e também relacionado às doses utilizadas, né? Concordo contigo, doutor. Agora, tem muitas mulheres que não fazem mamografia porque têm medo, né? Porque assim, ah, vai lá para a máquina, aperta o seio, parece que vai estourar tudo, não sei o que, eu já ouvi muito disso. É uma verdade. Mudou alguma coisa dentro de um ano? Faz um ano que eu não faço, o que eu faço anualmente? Eu cheguei a fazer até duas vezes por ano, mas mudou alguma coisa? Não, continua. Não, precisa ser na máquina ainda. Tem que ser, apertava o seio lá. Ainda é pouco desconfortável pelas incidências que têm que ser feitas, as maneiras que a máquina tem que fazer a irradiação da mama para poder ver a mama como um todo, para fazer um exame adequado e que tenha um bom resultado, infelizmente ainda é um pouco desconfortável. Mas é uma dorzinha bem suportável, tá gente? Não é insuportável, é suportável. Eu já estou acostumada, lógico, mas tem muitas mulheres que falam sobre isso. É a mesma coisa ir no dentista. Ah, quando eu ouço aquele motorzinho lá, nossa, que medo, não sei o que. E tem gente que está lá na sala de espera, vai embora, não aguenta. E também tem mulheres que têm medo de ir para a máquina e fazer mamografia. E daí, quando acontece alguma coisa, né doutora, você já é tarde. Com certeza. E muita coisa que foi se falado agora em relação à mamografia, claro que com o COVID atualmente muitas coisas aí mudaram um pouco o foco, mas pouco tempo atrás teve nas redes sociais muita discussão, né? E essas questões de fake news, não sei se você recorda, até atribuíram ao Drosio Varela uma fala que não podia mais fazer mamografia porque dava câncer de tireoide, dava câncer, a mamografia é uma radiação, sim, mas é uma dose muito baixa. Ele falou sobre, eu lembro, é o colete de chumbo. Existe. Colete não, é a coleira de chumbo. Isso, para proteger, existem todos os cuidados que são feitos para ter segurança para a mulher e se for feita no intervalo adequado, anual ou bianual, de acordo com os últimos exames que são avaliados para fazer, não existe um risco a ponto de achar que por fazer o exame da mamografia, você vai vir a ter um outro câncer. Então, é um exame seguro, sim, e realmente necessário para as mulheres, porque é fundamental para o diagnóstico e principalmente para o diagnóstico precoce, que é o que aumenta as chances de cura para o câncer de mama. Sim. Agora, esse colar ou a coleira de chumbo que é colocado em volta do pescoço por motivo da radiação, da mamografia, isso é necessário ou não é necessário? Na verdade, assim... Tem médicos que falam assim, ó, você tem que pedir, tem que pedir. Não, a questão da exposição à radiação, esses cuidados todos, assim, essa proteção fica muito mais até para a parte da equipe técnica que está o tempo todo na máquina do que para uma pessoa que vai fazer um exame só. Se fosse assim, todo raio-x... Que é rápido. A dose de radiação não é uma dose tão alta para ser uma exposição única e provavelmente anual, né? Então, assim, é uma proteção a mais, mas isso varia muito com os serviços. Em alguns locais não é o protocolo ficar utilizando na própria paciente. Agora, assim, para quem utiliza a radiação diariamente em procedimentos, a equipe que trabalha ou o pessoal que usa muito no centro cirúrgico, o pessoal não tem muito isso, muito específico, mas alguns procedimentos cirúrgicos, principalmente para cirurgia vascular e ortopedia, que eles usam o raio-x para ver se está tudo no local quando usa próteses, algumas coisas assim, eles têm que usar porque eles ficam num tempo de exposição prolongado e usam quase que diariamente, né? Então, precisa realmente essa proteção. Mas para quem vai fazer um exame corriqueiro, não é algo, assim, que a gente diga que seja obrigatório o uso. Doutor, você tem uma ideia, mais ou menos, assim, quantas mamografias são feitas anualmente? Porque nos últimos anos começaram a debater muito a respeito do câncer de mama, né? A mamografia, eu vejo o hospital OPECAM, desde que se instalou aqui na nossa cidade, tem muitas campanhas de mamografia, né? Sim. Agora, aumentou bastante esses exames ou ainda falta muita coisa para ser melhorado? Aumentou, aumentou sim, mas assim, é importante, na verdade, Tamires, a gente saber que não é só fazer o exame, né? A questão. Sim. O exame, ele também tem algumas indicações e em algumas situações, às vezes, ele não vai ajudar tanto assim. A mamografia, ela é muito importante para mulheres que têm um pouco mais de idade, e já vou explicar o porquê para você. A mama da mulher, quando ela é mais jovem, ela é muito densa, a gente fala, pela própria glândula, porque ela é uma glândula, né? Que vai produzir o leite para amamentar e tudo isso. E quando a mulher é muito jovem, a mama, ela é extremamente densa por conta desse tecido glandular. Sim. Como a mulher vai envelhecendo, esse tecido glandular vai sendo substituído por gordura. E aí fica mais fácil da mamografia poder ver as alterações, numa mama que já foi a que a gente fala mais lipossubstituída, que ela já foi mais substituída por gordura. Então, para pacientes mais jovens, na verdade, o exame que seria talvez mais indicado, talvez não, que é mais indicado, seria inicialmente um ultrassom, que vai ver melhor, entendeu? E na dúvida, se não consegue ver bem no ultrassom, uma ressonância. Então, assim, a mamografia, ela tem um papel muito importante, principalmente a partir dos 40 anos, a recomendação do Ministério da Saúde, que rege a Oncologia, é o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, pelo INCA, oficialmente, eles recomendam acima dos 50 anos, para a população em geral que não tem um fator de risco conhecido. É, isso é um pouco variável, a gente gosta de, assim, particularizar os casos. Essa indicação seria para pessoas que não tem um fator de risco, que não tem nenhuma história familiar, mas, assim, eles recomendam a mamografia em si. Mas o acompanhamento e exames com a equipe médica, a partir dos 40 anos. Por quê? A equipe de saúde vai avaliar se tem indicação de fazer antes ou não, e também vai ver se existe algum suspeito ou alguma outra coisa. Então, assim, o acompanhamento a partir dos 40 anos, com exames profissionais da área de saúde, e a mamografia, de uma maneira geral, a partir dos 50. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Claro que isso é particularizado caso a caso, mas, de uma maneira geral, a partir dos 40, seria uma idade, pelo menos, aceitável de se começar a fazer. Antes dos 40, pode gerar muita confusão. Justamente por isso. Por essa questão de, às vezes, vir como uma mama muito densa. O radiologista, que é o médico responsável por laudar a mamografia, não vai conseguir fazer um laudo e vai colocar que não tem como definir muita coisa, que precisa fazer um outro exame, precisa fazer uma outra sonografia. Então, assim, as campanhas, elas são realmente importantes. A mulher precisa, sim, fazer um acompanhamento anual, no mínimo a partir dos 40 anos, dependendo da história familiar, até antes disso, se já teve mulheres na família com caso de câncer de mama, pode ser preciso antecipar esse acompanhamento. Mas precisa saber também o momento adequado e também depois conseguir ver o resultado e analisar o resultado de uma maneira adequada. Então, assim, é importante, não só a mamografia, ela é extremamente importante para o diagnóstico precoce, mas eu acho que a gente tem que orientar e conscientizar as mulheres que, além disso, elas precisam ter um acompanhamento por uma equipe de saúde, procurar a unidade básica de saúde, existem enfermeiras que têm treinamento para isso, não só médicos, para fazer uma avaliação inicial, fazer uma análise da mama. Uma outra coisa que é muito discutida é o autoexame. E que também existem algumas orientações agora um pouco mais conflitantes. Antes, tinha as campanhas que mostravam a mulher orientável que ela tinha que fazer de tanto em tanto período como que era. Não sei se você percebeu, mas não tem passado mais muito essa, na imprensa de maneira geral, aquela orientação. Justamente porque foi visto que isso causou um pouco de confusão nas mulheres. Porque muitas vezes elas achavam que estavam já muito protegidas com o autoexame. Mas o autoexame, primeiro que a mulher... Só complicou. Primeiro que a mulher, que ela não é uma profissional da área de saúde, não estudou para isso, e não teve o treinamento, ela não tem a obrigação de identificar se aquilo realmente era um nódulo que ela palpou ou não, ou se não palpou e passou alguma coisa, e achar que ela está segura com aquilo. O que se tem feito é orientado, sim. As mulheres precisam se olhar, se conhecer, saber como é a mama dela de uma maneira normal, e caso perceba alguma alteração, procurar um atendimento para uma equipe de saúde para ver se realmente é algo suspeito ou não. Então, mais do que querer saber a maneira adequada de palpar, o quanto tempo tem que fazer, é importante a mulher saber que ela tem que tirar o momento para ela, numa frequência que, no mínimo a cada três meses, parar e dar uma olhadinha ali na hora do banho, na frente do espelho, ver se as mamas estão bem, se elas estão iguais, se elas estão simétricas, se não tem nenhuma alteração no formato de alguma delas, na temperatura, na pele, no mamilo, na região das axilas. Então, é mais importante ela identificar e saber como é uma mama dela normal, e se ela perceber alguma coisa diferente, ela procurar um cuidado, um atendimento para uma equipe de saúde para poder ser avaliada e encaminhada, caso necessário, para outros exames. Então, só resumindo essa questão do autoexame, é que muitas mulheres, às vezes, achavam que estavam protegidas fazendo o autoexame e não faziam o resto do que precisava ser feito. A mamografia, o acompanhamento com uma equipe de saúde a partir dos 40 anos, que são as medidas que ajudam a tentar fazer um diagnóstico precoce, caso venha a ter alguma alteração aí relacionada a um câncer de mama. Não sabia que isso estava acontecendo, mas é isso que o doutor falou, pode se apalpar, se ver, se aparecer a manchinha vermelhinha, alguma coisa, o mamilo, se sai a secreção, alguma coisa. Se sai a secreção, se muda o formato do mamilo, uma coisa que muita gente não sabe, mas, às vezes, se o seu mamilo sempre for normal para fora, assim, direitinho, e, às vezes, ele inverte, que a gente fala, é um sinal de alarme também. Precisa procurar o cuidado, uma equipe de saúde para dar uma analisada. E foi onde que você falou, tem que ter o acompanhamento de um profissional, do seu ginecologista. Exatamente. E se você não tem o seu ginecologista particular, tem também os postos, claro, tem tudo. Hoje em dia, existem programas justamente para a saúde da mulher, para isso, nas unidades de saúde, para estar ajudando nisso, para fazer o preventivo. E é verdade. Então, existem... Doutor, já que você trabalha na OPECAM, como é que está a respeito à mamografia? As mulheres estão fazendo? Dá para ir se agendando e fazendo? Sim, sim. Como que está toda essa situação para a gente encerrar? Com certeza. O OPECAM continua fazendo as mamografias. Existe um canal de atendimento direto para o agendamento. Elas podem procurar direto nesse canal para agendar os exames. E a gente percebeu, nos últimos meses, que houve uma redução, pelo receio de procurar o hospital, atendimento por toda essa pandemia, o que é compreensível. Mas é importante a população saber que os cuidados todos são tomados em todos os locais, inclusive dentro do hospital. E postergar para depois qualquer medo, qualquer ansiedade que você tenha, alteração, suspeita, não vai mudar. Se realmente for alguma coisa, não vai desaparecer. Então, não adianta ficar postergando. Procure os atendimentos nas unidades de saúde. Porque a Organização Mundial de Saúde, que foi a mesma organização que divulga tantos dados acerca do COVID, também já levantou alguns dados mostrando que existe já uma estimativa que vai haver, após agora essa pandemia, um retardamento nos diagnósticos de câncer. Porque o câncer não deixa de existir. As pessoas vão continuar tendo o diagnóstico, só que por esse fato de não estarem indo procurar o atendimento, os diagnósticos tendem a ser mais tardios. Mais tardios e aparecer mais situações. Porque diz que quando a pessoa está muito nervosa ou depressiva, alguma coisa, diz que a gente atrai certas doenças. É, o estresse, tudo isso ajuda. O estresse. E tudo isso ajuda, às vezes, a... A alterar a alimentação. Tudo. A pandemia fez todo mundo ficar muito sedentário. Exatamente. Ganhar peso, que são fatores que também aumentam o risco de câncer. Então, tudo isso tem que tomar cuidado, né? Com certeza. Então, lá na UPCAM, pode-se fazer mamografia. Com certeza. Mulheres, por favor, nós estamos no mês de outubro. É o mês que... Eu não falo que é só mês de outubro que a mulher tem que se cuidar. Ela tem que se cuidar todos os meses. Todos os dias, todos os meses. Mas aí está o mês de outubro, então, para que todas nós possamos, então, fazer os exames, principalmente a nossa mamografia, que ainda tem uma incidência alta, né, doutor? E para que a gente possa viver bem, em paz e com saúde, qualidade de vida sempre. Com certeza. Algo mais que você queira deixar aí, doutor? Não, acho que é importante justamente o que você falou. É importante esses meses de conscientização que tem agora, quase todo mês tem alguma campanha, principalmente na área da oncologia. Verdade. Estamos no outubro rosa. Espero que você venha mais no programa também e trazer sempre as novidades, viu? Vamos, sim. Aí vem depois o novembro azul em relação ao câncer de próstata, né? É importante que esses meses a pessoal enfatiza e faz muita discussão. Isso é importante para educar todo mundo, a população, saber como procurar, o que procurar. Mas é isso que você falou. A gente tem que cuidar da saúde o ano todo. Não é só um mês, né? Não é um momento só. E os cuidados têm que ser tomados aí o tempo todo com nós e com o nosso corpo, que é o nosso meio de sobreviver aqui e de estar aqui na área. Então, temos que cuidar do nosso, do que é nosso, que é mais nosso que o nosso corpo. Acho que não tem nada, né? É verdade. Doutor, muito obrigada. Que Deus o abençoe grandemente. Sucesso para você sempre. Eu sempre falo que a área da oncologia é uma área que não deve ser fácil. Não deve ser fácil, mas eles fazem porque amam, né? Sim, tem que gostar. Nós que estamos de fora, nós ficamos meio apavorados, né? Mas eles que estão dentro da situação, eles amam fazer o que fazem. Com certeza. O programa está aberto, doutor, para que você venha e sempre traga recados e dicas, conselhos para todos nós aí, para que a gente possa ter qualidade de vida e um pouco de sossego também. Tanta coisa acontecendo por aí, né? Que Jesus abençoe. Até a próxima, doutor. Muito obrigado. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês que eu tenho mais uma entrevistada. E aí